Cozinhar é o gesto mais nobre que o ser humano pode ter com o outro. Quando você recebe alguém, o que você faz para essa pessoa? Um prato de comida. Para mim, cozinhar nada mais é do que querer o bem do próximo. A força da cozinha brasileira vem de um país que é continental. O Brasil é tão imenso e ele é tão rico na sua individualidade. E a gente tem coisas que mudam de cidade para cidade. 30, 40 quilômetros muda tudo, porque muda a etnia, muda a colonização. Ninguém é tão rico como esse país na diversidade. Sou o chefe Marcos Livi e te espero na terceira temporada da Cozinha Frites e Frida. Vamos juntos descobrir os sabores do Brasil.